Olá, tudo bem? Se você parou aqui nesse vídeo, é porque está buscando mais informações sobre esse produto, né? Esse tratamento emagrecedor que está aqui no título do vídeo. Então, fica comigo até o final que eu tenho algumas informações bem importantes para te passar antes de você realmente adquiri-lo, certo? Então, gente, a minha mãe sofre com obesidade há muitos anos, há mais de 20 anos. E eu querendo ajudar ela, sempre estava em busca de algum tipo de tratamento. Ela já tentou de tudo. Não conseguiu emagrecer da forma que ela gostaria. Tentamos também, então, esse tratamento para emagrecimento desse produto, né? Do título. E, infelizmente, ela não está colhendo aí os resultados que ela gostaria, né? Ela não colheu, na verdade, porque ela já parou de tratar. Ela tratou ali com ele por três meses e não alcançou os resultados que ela tanto queria. Que ela queria perder pelo menos 10 quilos. E, ainda assim, trouxe alguns efeitos colaterais, né? Então, ela teve diarreia, teve alguns problemas de tontura. Então, a gente ficou um pouco preocupada, porque a única coisa que ela estava tomando naquele momento era esse tratamento. Então, foi o que a gente pensou, não. Então, é esse tratamento que está fazendo mal para ela, sim. Porque ela estava tendo diarreias aí constantes. Então, paramos definitivamente com o tratamento de emagrecimento com esse produto. Mas, não paramos por aí, né? Esperamos, então, ali dar uma desintoxicada. Um mês, ali, de pausa, sem tratar com mais nada. Então, conhecemos um outro tratamento, que é 100% natural, né? Que não trazia aí nenhum dano à saúde. E resolvemos, então, testar, tá? Então, minha mãe está tratando agora já há três meses com esse tratamento natural. Ela emagreceu já 10 quilos, que ela já gostaria no início. Mas, ela ainda precisa um pouco mais. Então, ela está em busca aí de perder mais uns 5 quilos. E ela está contente demais, porque é um tratamento que não está agredindo a saúde dela, por ser um ingrediente 100% naturais. E também, gente, é um produto muito seguro. Porque, antes dela começar a tratar, eu fui em busca de mais informações. Ele é aprovado pela Anvisa. Foi diversas vezes aí testado, antes de ser vendido nesse site. Então, quanto a isso, tranquilo, tá? E quando a gente fez o nosso pedido desse tratamento natural, que ela está, no momento, conseguida e colher grandes resultados, foi através desse site oficial, que está aqui abaixo na descrição e é fixado no primeiro comentário. Você não vai encontrar ele aí em farmácia, em Shopee, Mercado Livre, Amazon, tá? É somente nesse site. Então, por isso que eu deixo pra você aqui, pra comprar realmente o qual que ela está tratando no momento. Ele ajudou demais ela a desintoxicar, né? Fez um detox de dentro pra fora. Acelerou ali o metabolismo dela. Ela está com mais energia e disposição. Então, regulou o intestino, reduz o apetite. Então, também reduz aquela compulsão alimentar, né? Que ela tinha muito, principalmente por doces. Então, ele realmente funciona, vale a pena. E se você ainda tem dúvidas, tá? Entre no site oficial, você consegue verificar ali mais detalhes. Tem depoimentos antes e depois de muitas pessoas que trataram e que seguem tratando, tá? E também, gente, você tem uma garantia. Caso você achar que não é pra você, você não teve nenhuma redução de medida, tá? Então, fique bem tranquilo que tem essa garantia também. Mas, claro, pra você realmente conseguir aí reduzir medidas, você precisa tratar da forma correta. Tomar todos os dias certinho, tá? Por um tempo mínimo de 3, 4 meses, tá? Não é nenhum tratamento milagroso aí que você vai tomar duas semanas e vai emagrecer. Claro, as primeiras semanas você pode sim colher algum resultado, vai desinchar, já perde alguns quilinhos no início. Mas o resultado maior é com o tempo, tá? Até porque cada um tem um metabolismo que pode funcionar pra um, pode não funcionar pra outro. Então, respeite aí o tempo indicado, que é por no mínimo 3, 5 meses. Mas caso você queira continuar tratando com ele por mais tempo, fique à vontade. Ele é natural, né? Não traz efeito colateral. E você pode também estar utilizando aí como uma prevenção, né? Pra você manter o seu peso. Mas ele não traz efeito sanfona. Ele realmente é um emagrecimento saudável e duradouro. Então, é isso. Eu espero ter te ajudado com mais informações sobre esse tratamento. Mais uma vez, te lembrando que é somente nesse site que eu te deixo aqui abaixo que você vai encontrar ele. Caso você encontre em Shopping Mercado Livre, a Amazon pode ser um produto fraudado. Então, você pode pôr a sua saúde em risco. Cuidado, tá? Então, é isso, tá, gente? Se precisar, deixa uma mensagem aqui abaixo que eu vou te responder. Certo? Até mais! Tchau, tchau.